Na avenida dos Tarumãs, uma dupla de assaltantes havia assaltado uma empresa, ou seja, uma farmácia. Foram lá na farmácia, os indivíduos já tinham vazado fora. Ele falou, fazer o que? Vamos fazer ronda, né? Vamos tentar. Estavam com uma moto bis, são dois, as vestes, assim, passou as características dos dois indivíduos. Estavam com uma moto bis, a polícia falou, de repente, vamos andar por aí. Começou a fazer rondas, chegando na Rua das Margaridas, no Jardim Imperial, olha a moto bis com dois indivíduos com as mesmas características. Foram abordados, eles não aceitaram a voz de parada e continuaram em alta velocidade. Ah, não demorou muito, a PM, a polícia militar, abordou os dois homens e eles não negaram para a polícia que haviam praticado o roubo na avenida dos Tarumãs em uma farmácia. Foram presos em flagrante, como vocês viram ali, a polícia chegando, chegando vários policiais. Já jogaram os dois jovens ali na viatura. O dinheiro do roubo está lá em mãos, está lá com o policial militar. E o Clemente, o sargento Clemente da polícia militar, conta mais detalhes desta prisão, desses dois homens assaltantes, que roubaram uma farmácia em Sinop, na avenida dos Tarumãs, e foram presos na Rua das Margaridas, no Jardim Imperial. Vamos ouvir o sargento Clemente. A gente estava saindo de uma ocorrência, até a Deupol para confeccionar um boletim de ocorrência, de isolamento. Aí se deparamos com esses dois indivíduos em uma motoneta, onda bisco, no qual, a poucos instantes, a gente recebeu informações via rádio, que havia acontecido um roubo lá na avenida dos Tarumãs, na farmácia hiper popular. E com as características e informações, tudo se batia, esses dois indivíduos. A gente, com o giroflex ligado e sonoro ligado, fizemos a... tentamos fazer a abordagem, porém, eles resistiram em alta velocidade e foi logrado o êxito em fazer a abordagem policial aqui na Rua das Margaridas, no bairro Jardim Imperial, no qual acabaram confessando que realizaram um roubo na avenida dos Tarumãs, na referida farmácia citada. Foi informado pela vítima que não estava armada e eles também relataram que não estava, mas a vítima disse que não viu a arma de fogo. Avisar que o paladrão aqui e o sinopo aqui só vão perder. Polícia Militar sempre tem prontidão e sempre agente. Em favor da sociedade e do cidadão de ué. Polícia Militar sempre tem prontidão e sempre agente.